Fica, 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 bate com o pulo no chão Fica, 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 fica com a mão E vai descendo até o chão Até o cheo, até o chão Fica, 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 bate com o pulo no chão Fica, 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 com a mão no palidão Fica, 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 bate com o pulo no chão Só falta uma aqui pra representar as ravares Vai no solzinho Olha, chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Comida a calvinha pra picar o rapidão Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Comida a calvinha pra descer Olha aqui, preste atenção na calvinha no que eu vou dizer Agora pica, 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 com a mão no paredão Pica, 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 vai escondo no chão Olha aqui, pica, 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 com a mão E vai descendo até o chão, até o chão, até o chão Pica, 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 bate com o bumbum no chão Pica, 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 com a mão no paredão Pica, 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 com a mão no chão Pica, 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 olha o som Simão! Olha, chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Comida, alorinha, praticar o rabetão Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Comida, alorinha, praticar Olha aqui, preste atenção, alorinha, no que eu vou dizer E preste atenção, alorinha, no que eu vou falar E preste atenção, alorinha, no que eu vou dizer Isso é um menino de gato, vai chorar Olha aqui, fica, fica, fica E fica, 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 com a mão no paredão E fica, 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 bate com o bumbum Agora oito vai descer até o chão, bora Olha aqui, fica, 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 bate com o bumbum E clica, 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 com a mão no paredão Olha aqui, clica, clica, clica Chama no solinho Chama no solinho Eita, meu filho de perê 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 Simba Alorinha, como sempre, marcando presença Aqui, vamos bater o sol e o negócio Simba Fora a mão